E se fosse pra ter medo Dessa estrada não faria tanto tempo Nessa caminhada Artista independente Da minha vida? Sim Eu descobri a doença com 25 anos Eu não tinha passado em vestibular Qual era a cidade? A cidade de São Luís, Maranhão 25 anos eu descobri Quem foi o médico que descobriu? Ela já faleci da Viana É hematologista? É hematologista E daí começou toda a minha luta 25 anos Eu gostava de comer E antes disso, eu sentia o que? Antes de 25 Antes disso, eu fui tratada duas vezes de hepatite Com equiterias Eu tinha equiterias, mas fui tratada com hepatite Tinha as pernas muito baixadas O abdômen distendido Sentia muitas dores É reumatismo E hepatite não era Já era doença Porque meus dois irmãos morreram Sem saber Fazia tratamento Na ilha do governador Rio de Janeiro Ele nasceu no Rio? Maranhão Porque meu tio mora no Rio E quando eu vi A casa dos meus irmãos Parecia um Um girino lá Acabadinho e tudo E aí ele me levou Para o Rio E eles faziam tratamento Porque lá em São Luís Deram dois anos de vida E eles viveram até 24 anos Oi? E o Música O Rivellino E o outro Médiciano Fazer remédia Ahn Eu dizer Mas não furou avante Muito bem E o que foi eu na luta? E o que foi eu na luta? E tu começou na escola da associação quando? Ahn Tá com Com 35 anos Mais ou menos É Quando eu vim aqui do Rio Comecei a dar continuidade Né E eu senti uma acessão Quando eu vi a minha situação E a situação dos outros Eu ficava assim Carrava com o meu doutor Sérgio Eu fiz o meu doutor Sérgio Eu fiz a minha situação E aí Faz uma afinação Isso aí é uma associação Isso é para amenizar a tua dor e a dor dos outros Porque eu chorava muito pelos outros Ahn Pois olha Pois olha Aí fala Tá um louco Tá um louco Tá um louco Tá um louco Acabou De chorar Mas então Tá e partiu A minha necessidade Tive apoio doutora Lins Fisioterapia Serviço social Que ano foi isso aí? Foi em 2000 Deu Tá com 5 anos Deu Nós estamos em 2011 Né? 2001 2001 2000 É 11 anos que eu estou nessa De associação Tá com 6 anos 5 5 5 E fora antes Já estava rolando Já estava rolando Fazer a 100 fichas Estão trabalhando Até aí eu sentia necessidade Mas Eu corro atrás Porque não tem dificuldades Eu achei que eu Fundando uma associação Ia acabar Achava que era só um chão Não Pelo contrário Aumentaram Mais a dificuldade E eu fico correndo Por isso Hoje eu estou aqui Muita informação Agora ela está muito evolutiva Tratamentos maravilhosos Remédios maravilhosos Não está 100% Mas É porque ainda falta Muita organização De um paciente Que anemia Só vai ser respeitada Quando os pacientes Quando os pacientes Se organizarem Porque eles é que Sentem É verdade Eu não me dei bem Com hidróxido de... Eu nem tentei De hidréia Tem pessoas que se dão Parabéns Mas pra mim Não foi Eu ando por outros caminhos Eu já tive ulceria de perna Só que não foi Muito profundo Eu estou aqui Tem duas pessoas importantes Deus E a minha família Quantos associados Tem lá Lá em São Luís Olha Tem mais Mas estimativa Estou vendo mil Mil é E ligado lá com vocês Eu tenho que colocar Atrativo Na associação Porque é ligado Tem por pouco Eu não vou admitir A deficiência Agora dia 27 Eu vou fazer um atrativo Vou aproveitar Pra fazer a eleição Porque está tendo Meu mandato Tem que corrigir Ata Eu trouxe até o CRPJ Está tudo bem Graças a Deus Eu lancei a semente Mas Eu estou atrás de alguém Que corra junto Porque faz dois meses Quase Que eu estou com uma Elisipeta Agora está melhor E vejo quando aparece Eu tive Descolamento de retina Às vezes tem uns bloqueios Descido Ah, não vou descer Mas deixa pra lá Mas é Desculpe por aqui É Deus Porque eu vou fazer Até o dia que ele quiser Essa permissão é dele Maravilhoso E a minha luta Porque Apesar dos empresários Já que eu vou sair Na associação Com presidente Nem pensar Mas eu vou ser Aquele associado Ativo Que eu puder fazer Eu faço Claro Mas eles Eles não querem Porque modéstia a parte É uma associação Modéstia a parte Modéstia Toda Ainda vou assim Abrá Existe uma coisa Estuda política Assim Não Eu não deixo O pé Se fosse Pereirão Da vida Tirasse na latéria Eu dava Era uma casa Doava Com tudo Aí E essa é também Beneficiada Eu Claro Porque tudo que vem Pra associação Eu sou a beneficiada Eu estou na fila Como qualquer outro É Da cura Da medula ossa Meu irmão Eu disse Meu irmão Coragem Se for pra você Ficar boa Fica curada Faça qualquer negócio Então quando eu chegar A hora Eu vou chegar Com essa novidade De um dois Aí no banco De sangue De medulagem Pra ficar boa Eu quero ver O que eles vão dizer Mas É uma luta Cirada Tchau 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 Tchau